Vivemos o momento do coiso contra a coisa. Ele não. Dô força. Ele não. Só que não é só ele não, né? Talvez seja eles não. Ou será que não é? Não sei. Agora, tem uma pessoa que você está na dúvida, você não sabe o que vai acontecer, você está inclusive apavorado, rompendo com a família, ou se aliando com outros. Mas uma pessoa, o maior intelectual brasileiro morto, vai te ensinar o que que você deve saber sobre essas eleições que se avizinham, especialmente no segundo turno. O maior intelectual brasileiro morto é Marcelo Madureira. E ele não é nada, nada, nada contraditório. Eu estou aqui para defender a candidatura do capitão Jair Messias Bolsonaro. Este país precisa realmente de um líder, de uma representação, de um homem ilibado, de um caráter sem jaça, de um homem ético, um homem que foi criado, forjado nas nossas forças armadas. Forças armadas garantidoras da ordem democrática nesse país. Jair Bolsonaro e o seu vice, o general Mourão, trarão paz e prosperidade para esta nação. Essa nação que foi espoliada por esses governos petistas, por esses bandidos que estão aí querendo voltar ao poder para acabar de saquear o Brasil. Jair Messias Bolsonaro vai realmente acabar com a criminalidade, na porrada que seja, que invada os morros, as favelas, as periferias. Mas não sobrará um pedra sobre pedra, bandido sobre bandido. A lei e a ordem voltará a imperar nesse país. As pessoas vão poder andar com tranquilidade nas ruas, poderão passear com seus filhos sem ter medo de tomar uma bala perdida. O cara é tão ridículo que ele quer ter opinião e vai votar num cara a favor da ditadura. Cala a boca que você fala o que é. Cala a boca. Jair Messias Bolsonaro é um homem da família, da família cristã. É um homem que defende a moral, que defende os valores éticos, que é contra o aborto, que é contra os tóxicos, que é contra a prostituição, que é contra todos esses valores morais baixos que estão acabando com a civilização ocidental. Por isso eu voto Jair Messias Bolsonaro. É inacreditável que exista algum brasileiro que possa votar em Jair Messias Bolsonaro. Esse capitão que foi expulso do exército porque estava envolvido em atos terroristas. Por isso que ele foi expulso do exército. Jair Messias Bolsonaro é a volta da ditadura, é a volta do que pior existe de regime totalitário nesse país. Não se pode admitir. É um homem que pretende armar a população, um homem que acha que vai combater a criminalidade com violência. É violência contra violência. É o caos desse país. Um homem que reconhece a sua própria ignorância, que tem que chamar o Paulo Guedes, que ele chama de Poço Ipiranga, para dizer o que ele acha de economia. Isso para não falar das outras, todos os aspectos que exigem do estadista. Como é que pode um negócio desse? Jair Messias Bolsonaro é pular num precipício. E a gente sabe que lá no fundo é pedra dura. Mas as pessoas querem votar em Jair Messias Bolsonaro, porque o brasileiro ele gosta de ser paternalizado, ele gosta de ser oprimido, ele gosta de voltar atrás. Votar em Jair Messias Bolsonaro e no seu vice de general Mourão é fazer o Brasil retroceder na história. Eu quero declarar meu voto aqui para Fernando Haddad. Fernando Haddad é Lula. Fernando Haddad é Luiz Inácio Lula da Silva. Este injustiçado, esse perseguido político está preso lá em Curitiba, na Polícia Federal, em crime sem prova. Ele é o único preso político brasileiro. E Lula é o Fernando Haddad. Fernando Haddad é Lula. Por isso que Fernando Haddad vai trazer de volta o PT ao poder. Trará ao Brasil os grandes momentos que foram vividos recentemente nos governos Lula e Dilma Rousseff. Nós teremos de novo a nossa Petrobras. Nós teremos de novo os estaleiros da Sete Brasil. Teremos de novo a Bolsa Família, a Bolsa Penitenciária, a Bolsa seja lá o que for. Vamos voltar também a ter emprego público, crescimento, crédito. As pessoas vão poder voltar a comprar geladeira, televisão, carro, tudo a prestação. O Brasil vai voltar a ser o que era, um berço da felicidade. E não esse país aí que as elites, os banqueiros. Nós nunca abrimos tantas universidades do Brasil como na era do PT. Nunca, nunca, o ProUni nunca teve tanto programa de integração social. A miséria diminuiu no Brasil. Veja como o Brasil está hoje. Mas por que as elites, a direita, os fascistas tentaram derrubar, golpearam duramente, derrubaram a companheira Dilma Rousseff num golpe, viu. Mas não, Fernando Haddad será eleito e será a volta triunfal do PT ao poder. É inadmissível que alguém no Brasil com o mínimo de inteligência admita votar em Fernando Haddad. Esse títere, esse fantoche, esse bonifrate conduzido por Luiz Inácio Lula da Silva, este criminoso que está lá na penitenciária de Curitiba, é por crime, crime comum de corrupção passiva, de lavar dinheira, organização de quadrilha, que devia estar numa prisão de segurança máxima, junto com o Fernandinho Beramar e com o Marcola do PCC. Essa é que é a verdade. Mas não, a esquerda brasileira, os artistas brasileiros, a intelectualidade brasileira vota no Fernando Haddad, esse cara que conseguiu ser derrotado no primeiro turno para o prefeito de São Paulo. Eles querem a volta do PT, o PT stalinista de José Dirceu, o PT que quer acabar com as liberdades democráticas, porque o PT nunca reconheceu os seus crimes, os escândalos, o mensalão, o petrolão, todos os tesoureiros, os ex-presidentes, a quantidade de dirigentes petistas presos hoje é inacreditável. Temos agora essa delação do Palocci vindo à frente. Foram 13 anos de lama, né? Essa Dilma Rousseff, incompetência. PT, Fernando Haddad, é a volta da incompetência junto com a corrupção. É isso que vocês querem? É isso que o Brasil quer? É isso é pular num precipício. E a gente sabe que lá no fundo tem a mesma coisa. É pedra dura. Se vocês querem que pulem, seus imbecis.